Olá, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à oração do dia. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor e eu quero estar glorificando a Deus neste dia pelo privilégio que nós temos de estar na presença de um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, um Deus que tanto tem zelado por nós. Amém? Uma das características mais incríveis que eu vejo em relação ao nosso Deus é a própria palavra, é a própria Bíblia. Porque mesmo quando você lê o livro de Gênesis, ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, primeiro ao último livro da Bíblia, nós encontramos uma palavra que é atual, uma palavra que condiz com os nossos dias. Porque não tem como você ler a Bíblia e dizer que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisaria de, vamos dizer, de uma atualização, por exemplo, como acontece com o teu celular ou um aplicativo no teu celular. A palavra é atualizada e ela é aplicável às nossas necessidades nos dias de hoje. Nós estávamos outro dia conversando com um missionário do Texas nos Estados Unidos. Na verdade, ele não é texano, mas ele cresceu no Texas. Eu me esqueci agora da cidade que ele nasceu. E ele estava trazendo uma estratégia de evangelismo que ele utiliza comumente. E ele estava dizendo algo muito interessante. Ele dizia, quando você estiver evangelizando alguém, traga para ele aquilo que ele chamou de verdades bíblicas. E aí, dentro dessas verdades bíblicas, ele fala do nosso próprio testemunho. Mas ele também sugeriu que nós trouxéssemos aquilo que condiz com o momento que a pessoa que está sendo evangelizado está vivendo. Ou seja, eu estou diante de uma pessoa que está com alguns desafios e buscar na Bíblia. O que que a Bíblia fala a respeito daquilo que a pessoa está passando hoje? E que, comumente, quando ele evangeliza e ele faz isso, as pessoas ficam muito impressionadas. Como que, há mais de dois mil anos, a situação dele hoje, o problema dele hoje, há mais de dois mil anos, já estava sendo apresentada uma solução pelo próprio Jesus. Já estava sendo relatado um problema semelhante pelas próprias Escrituras. Como é que existe um caminho de cura. E como é que as pessoas ficam impressionadas com isso. Poxa, como é que há dois mil anos já tinha isso? E se nós pegarmos as enfermidades, os desafios, os problemas que nós temos hoje, nós vamos ver que tudo está lá. Por isso que nós precisamos transformar a Bíblia no nosso grande oráculo. O que que é um oráculo? Para muitas pessoas, um oráculo é uma pessoa ou algo que, da onde essa pessoa pode retirar sabedoria. E por isso que, comumente, você vai ver pastores e líderes falando sobre dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria é da experiência. Porque a teoria em si, ela não traz sabedoria. A teoria pode até me tornar um pouco mais inteligente. Eu diria que a teoria me torna mais conhecedor. Que ela me habilita a ter mais informação. Então a teoria me traz informação. Quando eu trago a minha experiência pessoal e junto com essa informação, eu tenho uma sabedoria. Mas a minha experiência pessoal, ela me traz o quê? Uma sabedoria humana. É importante? É importantíssimo. e a maturidade comumente, ela vem com essa soma entre um conhecimento teórico associado com experiências que eu tive na minha vida. a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é muito importante. Agora, quando eu trago um terceiro conhecimento, que é o quê? Quando eu pego a teoria da palavra, a teoria bíblica, e eu junto com experiências que eu vivi associado à teoria da Bíblia. Então, por exemplo, quando a Bíblia me desafia a viver determinadas questões na minha vida, eu pego essa teoria e vou viver de acordo com a palavra, aí eu começo a construir uma sabedoria bíblica. Uma sabedoria espiritual. Uma sabedoria cristã. E isso é muito interessante. Quando eu associado uma coisa com a outra, a minha caminhada de vida, mas essa caminhada espiritual misturada, olha, com conceitos, com estudo, isso me torna aí sim verdadeiramente uma pessoa sábia. Por isso que comumente eu digo porque quando um jovem ele se converte e ele começa a andar com Deus, às vezes ele acha que ele já está maduro o suficiente. E algumas pessoas começam a falar, né? Ah, maturidade não tem a ver com idade. Não é bem uma verdade isso, né? A maturidade está associada à idade sim. O que acontece é que muitas vezes apesar da idade nós não amadurecemos. Ainda temos posturas infantis. Ainda temos posturas de menino. Isso pode acontecer. Agora, um jovem ainda que convertido, ainda que esteja tendo experiências intensas com Deus, dificilmente, um jovem na casa dos seus 20 anos, dos seus 35 anos, dificilmente ele é maduro. Ele pode ser maduro para a idade. Mas o processo de maturação, ele exige um volume de experiências que ele precisa de anos para passar. Por isso, é muito importante nós buscarmos os anciãos. A palavra fala sobre os anciãos que eram buscados para trazerem respostas para o povo. Porque o acúmulo dos anos associado com a teoria bíblica e outras teorias que a gente estuda, outros conhecimentos, mas a minha vivência humana e a minha vivência espiritual de acordo com a palavra, e isso casado com anos de vida, viver nessa intensidade da aplicação da palavra e de outros conceitos que eu tenho, isso sim me traz experiência. A vivência me traz experiência e daí eu tenho sabedoria. É muito diferente você falar, por exemplo, de casamento com alguém que nunca casou. A pessoa pode ter ali a teoria, pode ser lindo ela falando, porque ter a habilidade para falar isso é fácil de você desenvolver. Ainda que seja um dos grandes temores do ser humano falar em público, é considerado por alguns especialistas um dos maiores medos do ser humano falar em público. Ainda que seja isso, você desenvolve pela prática. Então, um jovem quando está na igreja e ele é estimulado a falar, ele vai desenvolver a fala. Agora, maturidade é diferente. Eu posso pegar um pregador mais velho e ver o que ele fala, por exemplo, sobre casamento e trazer. E eu tenho 20, 25, 26, 27 anos, 30 anos e eu vou trazer aqui e é lindo de ouvir. Agora, sabedoria está associada à experiência pela qual eu passei. Quer dizer, então, que eu vou ter que passar por todos os problemas e todas as dificuldades para eu ser sábio na hora de ensinar algo para alguém? Não, não estou falando nisso. Porque existem situações pelas quais eu passo que a sabedoria que eu aprendo ali, ela agloba várias outras circunstâncias que talvez não tenha ligação nenhuma com essa outra. Agora, eu preciso passar por algumas experiências para adquirir a experiência, para adquirir sabedoria. O que eu quero dizer com vocês a respeito disso é que nós precisamos transformar a palavra em vida. Esse é o objetivo desse discurso aqui nesse ano. Vocês até me permitam ter essa troca aqui com vocês. Eu preciso pegar a palavra e vivê-la. Então, por exemplo, você acorda 7h30 da manhã para poder assistir a oração do dia ao vivo. Ou você pega qualquer outro horário. Tem pessoas que não assistem ao vivo que eu sei, porque elas assistem a oração do dia mais cedo. Então, a gente tem um compromisso de colocar a oração do dia disponível, a gravada, pelo menos 7h da manhã. o que a gente quer é sempre disponibilizar às 5h da manhã. A gente nem sempre consegue. Porque, comumente, quando eu disponibilizo antes das 5h, quando dá 7h, já tem um grupo de pessoas que assistiram. Porque, para elas, o horário melhor é um pouco mais cedo do que 7h. Para outras pessoas, é um pouco melhor, um pouco mais tarde. Não tem problema. agora, quando eu pego essa palavra e a ouço e eu experimento a palavra e eu reflito ali na palavra, mas eu não coloco a palavra em prática, eu não coloco a palavra para que ela se mova. Eu não dou andamento à palavra. Quando eu ouço a palavra e, de repente, eu acho bonito, eu acho interessante, me levou uma reflexão. Ai, que bênção. Eu senti o poder de Deus. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Agora, eu preciso ouvir a palavra e buscar encaixar no momento pelo qual eu estou vivendo. É muito interessante quando no Novo Testamento traz a fé sem obras. Ela é o quê? É viva ou é morta? A Bíblia diz que é morta. Eu preciso ter obras para que a fé seja viva. E essa obra necessariamente não é orar pelos enfermos ou, sabe, viver milagres poderosos de Deus. Essa fé viva muitas vezes é de eu pegar partes da palavra, encaixá-la no momento pelo qual eu estou vivendo e praticar um processo de transformação, um processo de mudança, estabelecer mudanças para aquele dia de acordo com aquilo que Deus ministrou o meu espírito através da oração do dia, por exemplo. Então, a sabedoria parte do princípio de que eu vou me sentar aqui para ouvir uma ministração ou eu estou fazendo coisas aqui na minha casa, eu estou deixando a oração do dia correr, ou eu estou a caminho do meu trabalho, estou ouvindo um transporte público, estou ouvindo no meu carro e estou pensando como que eu vou transformar essa palavra em vida na minha vida. Como é que eu vou aplicar no meu trabalho, na minha família, na minha vida pessoal, nos meus desafios interiores, como é que eu vou fazer isso? Para que eu possa adquirir sabedoria para várias coisas na verdade. Nós estamos falando sobre sabedoria. agora qual que é a vantagem de eu ter sabedoria? Qual que é a vantagem de eu pegar a teoria, experimentar essa teoria, transformar em prática e me tornar mais sábio? Para as mulheres, a palavra de Deus nos traz um poder muito grande que foi dado à mulher. Para o homem também, mas a Bíblia quis destacar a mulher. O que a Bíblia fala sobre a mulher sábia? A mulher sábia, ela edifica o lar. Edificar. Fala de colocar uma base, fala de construir, de decorar, de detalhes, tanto de coisas pequenas como de coisas mais profundas. Edificar a casa foi algo que a Bíblia destacou que é uma característica da mulher que é sábia. e a Bíblia aqui trouxe a palavra mulher. Por um outro lado, a Bíblia diz que a mulher que é tola destrói a sua própria casa com as suas próprias mãos. Olha o risco de eu não buscar sabedoria. Buscar sabedoria, queridos, não é um luxo. não é para que as pessoas olhem para mim e digam que bonito, como é que é sábio. Não é para isso. É uma necessidade para nos protegermos e para que nós possamos edificar as coisas ao nosso redor, para que dentro do possível nós erremos menos, nós vamos errar sempre, e não recebo como se fosse uma palavra de maldição, faz parte da nossa vida o tropeço, o erro. A sabedoria vem como uma proposta para que nós erremos menos, ou que diante de tropeços nós demoremos menos tempo prostrados, para que ao tropeçar e cair, nos levantemos o mais pronto possível, para que diante de desafios a gente não se desespere, mas que através da experiência eu entenda aquilo que Deus pode fazer na minha vida e que se eu me mover de tal forma ou de tal outra forma Deus vai realmente se mover e as coisas vão mudar sabe sabe um exemplo simples em relação a isso a gente já vai orar já vamos entrar na palavra isso aqui faz uma prévia daquilo que Deus quer falar hoje amém sabe um exemplo muito claro disso eu estava conversando na quarta-feira com uma parceira nossa na rádio Vanessa Avila ela ensina sobre carreira e gestão a gente tem ao vivo bate-papo com ela toda quarta-feira aqui no nosso canal falando sobre carreira e gestão é muito bacana e ela teve agora o primeiro filho ela escolheu ter um filho quase 40 anos o marido dela está com um pouco mais de 40 anos ele é mais novo do que eu tem 46 ele se não me engano está com uns 44 45 ela eu acho que ela está com uns 39 e ela estava contando da experiência das experiências que ela está tendo com o João que é o primeiro filho dela e eu estava aqui rindo com ela e falando olha se vocês optarem por mais um vocês vão ver que quando vocês lembrarem dos primeiros dias do João vocês vão falar ah meu Deus como que eu era bobo porque o primeiro filho é pra quem ainda não é pai pra quem ainda não é mãe é saiba o primeiro filho algumas coisas simples são desesperadoras quando fica doentinho a gente fica desesperado quando vai dar uma vacina a gente falta morrer né quando acontece um acidentezinho você quase perde o estômago de tanto que dói dentro de você mas aí quando vem o segundo filho é diferente porque você já entendeu que algumas coisas são necessárias que algumas coisas pelas quais o teu filho vai passar são importantes para a maturação física dele que é natural os bebezinhos passarem por isso o primeiro filho quando ele chora você fica desesperado depois você começa a entender que nem sempre teu filho chora porque está porque está doendo ele chora por tudo e por quê porque é a forma que ele tem para se comunicar e quando ele não chora ele primeiro vai soltar um barulhinho um gritinho ou vai sair um somzinho parecido com um choro porque ele está se comunicando às vezes só quer um pouco de colo às vezes é mimo às vezes é o dentinho às vezes um pouquinho de dor de barriga comumente os bebês têm cólicas principalmente nos três primeiros meses mas eu vou entendendo a dinâmica e aí isso poupa muito das minhas emoções e aí diante do meu filho eu consigo fazer escolhas mais sensatas eu consigo esperar eu consigo rir de algumas coisas que no passado eu iria me desesperar aí eu não vou gastar tanto dinheiro porque eu vou entendendo para o médico agora isso é natural eu não vou querer entupir meu filho de remédio porque eu vou entender não, isso é natural é só botar aqui em pézinho bater um pouquinho nas costas para ele poder arrotar você entende? é só um exemplo simples da importância da sabedoria se eu estudo algumas coisas sobre criação de filhos e pratico puxa, então melhor eu estou me tornando sábio nesse processo de ser um pai de ser uma mãe então sabedoria é importante e você talvez diga assim ah, mas é questão emocional e tal mas a gente despreza isso nós temos sido roubados essencialmente pelos nossos desafios emocionais há anos se dizia que a enfermidade do século era a depressão é emocional ou não é emocional? tem uma porção física? tem tem uma porção espiritual? com certeza mas é emocional fala-se hoje que o grande mal deste século agora é o século 21 é a ansiedade é emocional? é emocional tem porção física tem porção espiritual mas é emocional e aí que a sabedoria me ajuda me ajuda para resolver o meu passado a sabedoria me ajuda muito em resolver o meu passado e me ajuda muito a não sofrer de ansiedade a respeito do meu futuro me ajuda a viver o hoje me ajuda a buscar a paz não me acomodar porque quem se acomoda não é experiente não é uma pessoa de fé é acomodado é diferente de ser sábio amém? vamos ler a palavra então queridos antes de nós lermos a palavra aqui nós tivemos uma introdução bem grande Deus sabe o que fosse Deus sabe porque trouxe como intuição nós começarmos assim comumente que na oração do dia a gente dá muita liberdade para que o Espírito fale a gente senta na cadeira liga aqui a câmera a gente busca dar liberdade ao Espírito eu não havia planejado essa conversa uma enorme maioria das coisas que nós falamos na oração do dia eu não planejei o meu plano é dar liberdade ao Espírito Deus quer falar com você de acordo com a tua necessidade Deus está te convidando hoje para que você receba a palavra e a aplique e eu quero até lançar um desafio aqui agora que a cada palavra que você venha participar conosco que você busque no mínimo uma aplicação uma pessoa acabou de me mandar uma mensagem aqui acabou que chega aqui para mim eu estava falando e eu li rapidamente só o iniciozinho da mensagem uma pessoa 021 é do Rio de Janeiro ontem à noite nós estamos agora com a campanha do Pai Nosso nós mudamos os dias toda segunda e toda quarta 22 horas toda segunda toda quarta às 22 horas e ontem à noite assim foi muito especial foi muito bom estar com os irmãos e ontem nós oramos por um período com pessoas que estavam lutando em relação à insônia vários assim percentualmente falando eu acho que irmãos mais de 50% das pessoas que estavam ali estavam estavam travando a guerra contra a insônia e nós oramos as pessoas receberam amém receberam a oração e alguns foram praticar porque para algumas pessoas foi dada alguma direção foi dada algumas direções e uma pessoa agora acabou de mandar para mim a mensagem tinha muitos dias que não dormia bem ontem eu dormi bem foi mais ou menos assim uma outra frase se eu não me engano é irmã Railda olha que benção ela experimentou ela experimentou na prática viver a palavra estar em um culto estar em uma reunião dentre os irmãos e viver na prática na vida dela a palavra se cumpriu foi uma grande benção houve uma oração houve uma palavra ela experimentou agora muitas vezes a palavra vai trazer para nós questões que nós vamos ter que atuar de forma mais intensa do que só receber a palavra alguns momentos a gente só vai receber a gente vai querer a gente vai orar e vai acontecer em outros momentos nós vamos ter que andar a gente vai ter que bater em portas a gente vai ter que conversar com pessoas a gente vai ter que ir em lugares que nós não gostaríamos de ir nós vamos ter que tocar em assuntos que nós não gostaríamos de tocar vamos ter que sentar diante de pessoas que talvez nós não quiséssemos sentar mas eu estou colocando a palavra em prática então eu quero lançar um desafio para você para que a cada oração do dia para que qualquer momento que você esteja ouvindo uma ministração seja comigo ou qualquer outra pessoa você se desafie a vivenciar pelo menos uma pegar uma questão na palavra para que você vivencie para que essa palavra se transforme em vida a bíblia nos diz lá em João no capítulo de número 1 evangelho de João que Cristo é o verbo vivo o verbo encarnado foi Jesus o verbo Jesus a palavra e ele mesmo se apresenta eu sou o caminho a verdade e a vida que nós possamos viver então esse Cristo preocupados e comprometidos e vivemos a palavra na sua prática na sua essência amém aleluia vamos aqui então vamos ser breves eu prometo eu creio que o mais importante que Deus tinha para dizer ele já falou nós gastamos aqui 30 minutos ou investimos vamos já ler e já vamos concluir amém eu quero convidar você nessa altura do campeonato a nos seguir aqui no youtube você que está nos assistindo pelo nosso canal do youtube que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal que você marque o sininho para que você possa ser avisado a cada publicação que você já deixe o teu joinha aqui neste vídeo e o mais importante de tudo na parte inferior do vídeo que você deixe aí os teus pedidos de oração amém nós estamos orando sempre por todos vocês mas em especial toda terça-feira nós temos ao vivo aqui no nosso canal a terça-feira do jejum e da oração mais de 14 horas ao vivo com pastores bispos missionários levitas convidados que nós vamos estar orando pelos pedidos de vocês em unidade vamos a palavra está no livro de Josué Josué é o livro que foi escrito foi o processo do povo de Israel entrando na terra da promessa Josué estava ali liderando o povo logo após falecimento de Moisés Josué ele assume a liderança do povo após o falecimento de Moisés Josué foi um homem muito sábio porque ele buscou direções no seu líder a palavra diz que muitas vezes quando Moisés entrava na tenda ali onde ele dormia a aurorar Josué sentava na porta e ficava ali esperando para que quando ele saísse ele pudesse estar perto Josué tinha uma fome muito grande de aprender ele sabia o quanto que Moisés era sábio Moisés havia passado 40 anos da vida dele no palácio sendo príncipe de faraó porque ele havia sido autotado pela família de faraó aprendeu várias coisas o Egito era o país mais poderoso do mundo e eles tinham muito conhecimento e todos do reino eram muito educados no conhecimento da época ele aprendeu tudo isso depois Moisés passa por mais 40 anos no deserto como pastor de ovelhas aprendendo sobre o deserto olha como é que Moisés foi preparado para libertar o povo aprendendo sobre o deserto sobre como cuidar dos animais no deserto como sobreviver ao deserto 40 anos constituiu uma família teve filhos depois finalmente ele é enviado para libertar o povo onde Moisés passa por experiências tremendas com Deus as 10 pragas cruzaram o mar vermelho ele experimenta estar diante de Deus receber os 10 mandamentos as coisas que ele viveu com Deus foram incríveis as experiências que ele teve como ser humano foram incríveis isso tornou um homem sábio é verdade que Moisés teve erros todos nós teremos a sabedoria não vai te livrar a te errar agora Josué o que fez na sua juventude ele falou deixa eu ouvir quem tem mais conhecimento do que eu deixa eu pedir conselhos deixa eu estar com aquele que vivenciou mais coisas do que eu Josué poderia ser mais um jovem arrogante achador de autoconhecimento e não aproveitar as oportunidades que estavam sendo dadas mas não ele aproveitou e por isso foi dado a ele a responsabilidade de dar seguimento aquilo que era o chamado de Moisés que era levar o povo até a terra da promessa para viver em libertação amém e Josué capítulo número 1 versículo número 9 diz assim olha o que que Deus está falando para Josué não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar posso reler aqui irmãos não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar você possa receber esta palavra na tua vida porque assim como o Senhor falou com Josué Deus fala isso para você hoje Deus ministra o teu Espírito por onde você andar eu estarei contigo vamos orar rapidamente só para que Deus possa trazer umas últimas palavras a respeito desta deste versículo e nós já vamos fechar com oração final amém Senhor meu Deus muito obrigado por este tempo muito obrigado pela oração do dia que o Senhor possa seguir ministrando o nosso coração o nosso Espírito nós queremos mais da tua palavra mais da tua verdade que liberta que cura faz a tua obra de nós te pedimos Pai de amor faz a obra na vida de cada filho cada filha que nos ouve que assiste a este vídeo e nós daremos a ti Pai querido Pai de amor toda honra e toda glória em nome de Jesus Cristo amém aleluia glórias a Deus a primeira questão aqui nesse reciclo rapidamente é porque Josué ele se habilitou para ouvir a Deus e eu quero hoje te chamar para que você possa destapar os teus ouvidos espirituais e possa ouvir ao Senhor porque o Senhor Jesus ele disse que alguns aliás Isaías fala e Jesus traz isso também profeta Isaías Jesus ele diz muitos tem ouvido mas o que mas não ouvem e houve alguns momentos em que as pessoas chegavam para Cristo e ele relatava uma parábola e dizia eu não entendi Jesus ele diz exatamente isso tem ouvidos mas não ouvem ou seja não compreendem a palavra está sendo dita está sendo revelada a direção está sendo dada mas o ouvido parece que é oculto porque não ouve aquilo que é trazido é como quando você escuta algo que é importante para você mas ao invés de você abraçar essa verdade e trazer para a tua vida e aplicar mudanças diante dessa verdade não você rejeita a palavra você não compreende ou você não quer que seja para você e é muito comum as pessoas estarem por exemplo na igreja está assistindo administração e ao invés de trazer a palavra para si está preocupado pensando essa palavra é para ciclão amém se for para ciclão você sabe o que a gente tem que fazer a gente tem que pegar e mandar em amor para essa pessoa poder ouvir mas eu preciso compreender que se eu estou ouvindo Deus tem um propósito dessa palavra para mim tem algo nessa palavra para eu viver então eu preciso estar preocupado o que que Deus está falando comigo agora o que que Deus está me ensinando nesse momento o que que eu tenho para aprender nessa situação o versículo começa não fui eu que ordenei a você Deus está dizendo sou eu que estou falando eu sou Deus eu estou mandando você fazer é a minha direção para você Deus está falando isso então nós precisamos em primeiro lugar destapar os nossos ouvidos espirituais como é que eu destapo os meus ouvidos espirituais em primeiríssimo lugar desenvolvendo intimidade com Deus em segundo lugar tão importante quanto a primeira sendo humilde me tornando alguém aprendizável eu não sei muito bem se essa palavra existe mas você entendeu o que eu quis dizer me tornando alguém ensinável a Bíblia diz que Deus rejeita aquele que tem dura serviço aquele que é dura que tem dura serviço é o arrogante aquele que fala que é o nariz empinado aquele que se acha conhecedor de todas as coisas eu preciso buscar conhecimento ter amor pelo conhecimento então a primeira questão é abrirmos os nossos ouvidos e o nosso entendimento a segunda coisa que esse versículo aqui traz é quando o Deus Todo-Poderoso ele diz assim para Josué seja forte e corajoso e a Bíblia diz que aos tímidos não será dado o reino dos céus os tímidos não entrarão no reino dos céus algumas pessoas tem dúvidas sobre esse versículo e essa timidez não tem nada a ver com o caráter ou com a questão de personalidade tem pessoas que são mais quietinhas que no lugar público preferem ficar um pouco mais reservado não gostam de falar diante de muitas pessoas a Bíblia não está falando dessa timidez a Bíblia traz timidez em oposição ao ser corajoso é quando eu sou tímido para assumir uma postura cristã ou seja eu estou diante de um grupo a gente está falando muito dos jovens deixa eu usar um exemplo aqui dos jovens eu estou no meio de um grupo e está todo mundo fumando e alguém fala assim fuma um pouquinho aí ah não obrigado ah não vai fumar por que bobão ah filhinho da mamãe e aí porque falta coragem para assumir uma postura cristã falta coragem para dizer não o que ele faz ele cede e ele fuma quando uma moça um rapaz é seduzido por alguém sexualmente e ao invés de buscar uma caminhada cristã para ter um relacionamento cristão ele vai lá e cede porque todo mundo fala que está na moda que isso que é o certo e quem não faz isso é careta é bobão é ultrapassado porque na roda da fofoca ao invés de se silenciar ou sair ou repreender a fofoca não como todo mundo deixa eu fazer parte aqui para eu ser aceito é esse tipo de timidez quando me falta coragem de ser cristão não é para pregar o evangelho porque talvez ainda que seja desafiador para alguns seja a coragem mais fácil de todas abrir a boca em algum lugar e falar de Deus estou falando coragem para viver coragem para ser cristão ter coragem para estar diante de uma pessoa que Deus só se perdoa porque eu tenho um benção aí eu tenho a restituição eu tenho a glória da 5 na casa eu falo ah não mas me machucou demais Deus falou perdoa ah mas já perdoei perdoa de novo ah mas já perdoei de novo perdoa 70 vezes 7 vezes ah Deus confia em mim porque eu tenho benção aí se fosse só para você perdoar e sair eu diria mas eu estou falando perdoa e permanece não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso e eu ter coragem de pegar eu vou aprender a ver e eu vou reconstruir esse relacionamento e eu vou estar com essa pessoa e a cada vez que vier uma lembrança daquilo que não é bom eu vou declarar na minha mente se precisar eu vou abrir a boca e vou falar eu te perdoo em nome de Jesus e eu vou ver essa palavra de Cristo perdoar 70 vezes 7 vezes agora porque se eu cumprir a palavra eu vou crescer em sabedoria porque eu vou ter experiência com a palavra eu vou ter aplicado a palavra eu vou ter vivido o processo do perdão mas mais do que isso porque se Cristo é o caminho a verdade e a vida e eu estou percorrendo o caminho que ele me disse para percorrer e eu estou vivendo a verdade que é o próprio Cristo e isso significa que existe vida e vida em abundância para mim acabou de entrar aqui o bispo Felipe estou querendo falar um pouco eu tenho andado na minha mente eu vou te mandar uma mensagem depois eu quero te fazer um convite um beijo saudade de você então significa que eu vou viver essa vida Jesus disse que tem para nós vida e vida em abundância e diz que aonde abundou o pecado superabundará a glória de Deus então existem relacionamentos que Deus quer reconstruir aonde por alguma razão entrou o pecado de repente a pessoa falhou com você e você quando olha você não vê coisas bonitas você vê coisas ruins que te machucam mas a direção de Deus para você é perdoa dê mais um passo caminhe mais uma milha essa palavra seja forte seja corajoso diante disso não seja tímido porque Deus tem vida e vida em abundância nessa situação hoje está doendo hoje está machucando mas vai chegar um dia em que você vai glorificar a Deus por você ter permanecido por você ter exercido o perdão ter vivido o processo de perdoar a terceira coisa importante aqui nesse texto é quando diz assim não se apavore não tenha medo apavorar é mais do que só medo é como se fosse o medo intensificado potencializado é muito medo é terror então diante dos desafios na nossa caminhada não tenha medo nós começamos a palavra falando o que diante de cada ministração deixa eu pegar pelo menos uma questão na palavra uma questão na pregação para que eu viva o que que eu vou pegar hoje na oração do dia para eu aplicar ainda hoje ou nesta semana como está sendo ministrado na sexta-feira você tem dois dias agora os desafios vão surgir e qual que é a proposta diante do desafio que venha não se atemorize qual a segunda coisa que ele fala nem se desanime por que o desânimo porque as vezes vem a frustração você pega aquilo que vem na palavra você quer aplicar mas na sua primeira aplicação as vezes não dá certo você fala poxa vida então não vou tentar mais mas por que porque não deu certo uma vez porque talvez você esteja precisando aprender a persistir porque talvez o teu desafio seja exatamente abrir mão da desistência porque talvez a desistência venha sendo uma marca constante na tua vida porque talvez se você olhar para o teu passado você vai ver um número grande de projetos inacabados por que desistir por que não persistir um pouco mais que tal acreditar um pouco mais tentar uma vez mais buscar uma nova estratégia existe um ditado humano bem simples com certeza você conhece fala o que hoje em dia até se usa pouco eu acho que na época dos meus pais quando eu era bem jovem criança se usava mais isso que é o que água mole em pedra dura tanto bate até que fura tem quanto tempo que você não ouvi isso mas isso está falando sobre o que esse ditado está falando sobre persistência sobre persistir nós temos uma palavra aqui do livro de Josué olha só quando Josué se deparou ali diante do inimigo um dos principais inimigos de Josué era uma cidade fortificada muralhas altíssimas como lutar contra este exército que está protegido por muralhas olha a direção de Deus para ele rodeie esta cidade por sete dias em silêncio eu acho que Deus mandou todo mundo calar a boca que era para ninguém reclamar que era para ninguém dar a ideia de desistir só obedecer por sete dias rodearam a cidade persistindo acreditando na direção de Deus e no sétimo dia era para rodear a cidade por sete vezes é até meio maluca essa direção porque eu fico imagina será que eles não se cansaram e ao final das sete voltas eles deveriam dar um brado finalmente poderiam falar mas era um brado de guerra declarando vitória antes mesmo que ela acontecesse e a palavra nos relata que quando eles deram aquele brado ao sétimo dia depois da sétima volta as muralhas desabaram e com o inimigo assustado eles entraram naquela cidade e eles tiveram a sua primeira conquista e foi importantíssima aquela primeira conquista para que através da experiência da vitória eles tivessem mais força para as próximas batalhas persista mais acredite um pouco mais nós vivemos em um mundo e em dias que está muito fácil desistir de qualquer coisa hoje em dia se fala de relacionamentos líquidos o que é isso relacionamento líquido que não tem raiz os nossos filhos a geração dos nossos filhos eu estou falando dos meus filhos que eu tenho eu estou beirando 50 né irmão eles experimentam e tem experimentado um grande percentual dessa geração tem experimentado os relacionamentos líquidos desde muito cedo porque as relações familiares elas se tornaram digamos mais perenes menos sólidas menos firmes e eles têm aprendido sabe a ter relacionamentos mais líquidos por conta disso então vai para o ambiente de trabalho a pessoa tem dificuldade de estabelecer um vínculo mais profundo muitas vezes com o seu ambiente de trabalho ninguém está falando que você precisa ficar estagnado lá ou que você precisa só ter uma carreira em toda a tua vida não estou falando disso o que eu estou falando é que às vezes está faltando um pouco mais de raiz eu entrar para permanecer o tempo que Deus tem para eu estar ali você entendeu o que eu estou falando permanecer ali o tempo que Deus tem para eu permanecer ali e não por qualquer coisinha eu simplesmente me desligar o problema está aí é que a nossa falta de persistência está muitas vezes em coisas muito pequenas e sair por qualquer coisinha não é porque eu sou moderno não é porque eu sou arrogante é porque eu sou imaturo é porque eu sou infantil é porque eu não quero aprender com quem sabe mais do que eu sair de um determinado lugar de uma determinada posição pode ser uma direção de Deus claro mas eu preciso então ter sabedoria ter os meus ouvidos destapados atentos para ouvir a direção de Deus então não desanime Deus tem promessas para você Deus tem bênçãos para o teu casamento Deus tem bênçãos para a tua família Deus tem promessas para a tua carreira não desanime persista acredite faça diferente busque um outro caminho faça de uma outra forma peça direção para Deus amém e a última coisa que nós vamos destacar aqui no texto vamos só reler aqui não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore não desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar Emmanuel isso significa Deus conosco quem está contigo é Deus nós ministramos anteontem na campanha do Pai Nosso que acontece à noite às 22 horas ao vivo agora sempre segunda e quarta-feira nós estávamos ministrando sobre caminharmos e vivemos e termos postura de quem é filho de Deus quem é filho de Deus aonde entra não pode ser que ele entre como quem está me indicando algo eu preciso saber que quando eu entro em algum lugar Deus está comigo a luz está comigo a prosperidade está comigo então se eu estou indo para um lugar representando o meu trabalho e eu tenho a prosperidade porque Deus está comigo eu preciso ficar tranquilo meus irmãos porque se eu estou indo para uma negociação se eu estou indo vender alguma coisa se eu estou indo para fazer uma parceria eu preciso estar convicto que se a prosperidade está comigo se alguém faz uma parceria comigo essa pessoa vai receber parte dessa porção da prosperidade por conta dessa parceria se eu caminho com Deus eu preciso ter a certeza que Deus está ali quando eu tenho que resolver um problema eu preciso entender Deus está comigo aquele que é maior do que qualquer problema essa foi a postura de Davi diante de Golias todos olhavam para o tamanho de Golias o tamanho da espada de Golias a Bíblia traz detalhes sobre Golias sobre a armadura sobre a espada sobre quem era Golias Davi sabia de uma coisa Deus está comigo enquanto todos falavam da grandeza de Golias Davi preferiu falar da grandeza do Deus que estava comigo escolha certa o Deus Emmanuel ele é contigo amém algumas pessoas talvez estejam ouvindo e pensando mas está muito duro mas está muito difícil essa situação para mim imagino que sim imagino que sim mas Deus está contigo o Senhor Jesus antes dele ir para o Calvário ele ora ele chora e ele pede para Deus se for possível afasta de mim esse cálice se for possível Deus me tira dessa se for possível traz o livramento se for possível Deus faz diferente ah se for possível eu não queria isso aqui não eu posso ser verdadeiro contigo Deus não quero isso aqui não pesado demais mas ele finaliza dizendo o que mas que seja feita a tua vontade não a minha se for possível e libera agora se for para viver isso daqui como dizem por aí como dizem hoje em dia estamos juntos junto porque eu sei que o Senhor vai comigo amém Deus ele é o tico vamos orar aleluia feche os teus olhos por favor se for possível feche os teus olhos só por um instante se for possível curva a tua cabeça o que desta palavra daquilo que foi ministrado no dia de hoje você pode trazer para a tua vida para para a prática o que querido o que você pode transformar em prática na tua vida que parte Senhor meu Deus muito obrigado pela tua verdade pela tua palavra pedimos-te Senhor para que essa palavra se transforme em vida em nós para que nós tenhamos a ousadia a coragem a persistência para praticar esta verdade em nossas vidas para trazermos a existência esta teoria para que possamos vivê-la e vivendo-a experimentarmos vida e vida em abundância te peço meu Deus abençoa cada um dos teus filhos que nos ouvem cada filha que nos ouve derrama sobre estes da tua unção do teu poder espírito de Deus que nos dá espírito de ousadia envia-nos para um novo tempo na nossa caminhada Senhor para um tempo de maturação de sabedoria de crescimento eu clamo por libertação e por nova vida na vida de cada um eu quero agora meu querido te abençoar declarando sobre você toda sorte de bênçãos espirituais em nome de Jesus Cristo amém Senhor aleluia glórias a Deus amém o que você vai praticar dessa palavra que foi compartilhada conosco no dia de hoje que Deus possa abençoá-lo tremendamente e bom que você teve paciência para ficar até o final amém você que está assistindo no gravado eu peço deixe na parte inferior deste vídeo os teus pedidos de oração compartilhe este vídeo tem muita verdade muita sabedoria na palavra que nós ministramos hoje compartilhe com quantas pessoas você puder amém Deus abençoe poderosamente você que está ao vivo lembrando oração do dia ao vivo segunda a sexta-feira às sete e trinta da manhã e aos domingos às nove horas da manhã aqui no nosso canal no YouTube e a campanha do Pai Nosso toda segunda e toda quarta às vinte e duas horas também ao vivo Deus abençoe você que está ao vivo fica um pouquinho mais para que eu possa rapidamente orar por você ótimo dia Deus abençoe até a nossa próxima oração do dia Deus abençoe